A CIDADE NO BRASIL 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 E vamos juntos, caminhando E aí vai voltando a voz também, né, Ricardo? Você vê, vocês estão acompanhando, viu a evolução da primeira live para essa terceira E agora no final do ano vai ter uma outra Até lá a gente vai ficar sem fazer show, né? Porque não tem show, galera, não tem É o primeiro a parar, pessoal de eventos, de um modo geral Aí, nossa solidariedade Que são os primeiros a parar e seremos os últimos a voltar Mas vamos aí respeitar, né? Independente dessa guerra política que existe Respeitar o que está sendo determinado, claro E quando a gente voltar, queremos dar um abraço em todo mundo Igual a gente fez até o último dia de show Que foi o dia 17 de março Então vamos andar também, né, Sampa? Como você falou que infelizmente vai demorar Temos a nossa galera da graxa, que a gente ama, né? Toda a galera do backstage aí Que também está precisando E com certeza nós vamos passar por essa Olha, só para lembrar para vocês Alguma coisa que sobrou na última live Nós dividimos por igual Nem eu, nem o Junior Vox, nem o Alan Bich E nem o Ricardo Levamos nada a mais daquilo que deu para dividir Foi realmente simbólico Porque o principal era comprar os alimentos Dividido entre toda a equipe do Sampa Crew Por igual Hold, músicos que estão aí Estão ouvindo a gente Poderiam chegar e desmentir a gente Cada um deles recebeu a parte dividida por igual Não teve mais para nós que somos artistas Sabe por quê? Porque sem essa galera que está trabalhando aqui Vocês não estariam assistindo essa live Então nós não somos únicos aqui E nem quando subimos ao palco Para a gente estar no palco tem um hold Tem um produtor que vendeu o show antes da gente Então eles são tão importantes quanto nós Porque sem eles nem ao palco subiríamos Então agora nessa hora do vamos ver É todo mundo igual Recebendo o mesmo valor simbólico Foi o que sobrou, foi um valor simbólico Como deve acontecer agora E eles nem estão tocando com a gente aqui Por causa da condição Mas estamos juntos nessa Mas estão lá Mas sabem que eles vão ter sempre a nossa assistência Nunca ficarão na mão Porque é assim que se faz Os músicos, os holds, o técnico Quem trabalha com o Sampa Cristo Sabe como nós agimos com o nosso público É por isso que em 33 anos Foram dois processos de músicos Ou de pessoas que trabalham ligadas a isso Que os dois perderam A verdade sempre vence Tá bom? Vamos nessa Eu gostei dessa frase sua Sempre vence, Jornal Não tem Você vê mentira Tem perna curta É a verdade do mundo Mentira tem perna curta Por isso que a gente fala sempre a verdade Eu falo Doa quem doa Às vezes dói um pouco Mas dói Passa um metiolate que passa Vai, vamos lá O metiolate é antigo, hein, velho A causa do meu tempo Vamos nessa Alguma coisa em você me desperta Uma vontade quase certa De abrir meu coração Pra te revelar Que é o segredo Não, não Não, não, não Vamos parar aí de novo? Para aí, para Vamos começar de novo O Ricardo que canta Às vezes ele esquece mesmo Pra vocês verem como que é Mas esqueceu Você foi a minha, né? Não, não Mas assim Atrapalhou você Eu sei Pulou um pouco Aí você esqueceu a letra um pouco Faz parte Mas nós vamos de novo Poxa, você esqueceu uma Em um milhão que você já canta Aliás, a música é sua Aliás, é a primeira vez, né? É a primeira vez Mas acontece, Ricardo É por isso que é bom a gente fazer sentado Eu prefiro fazer sentado Sentar Eu gosto de sentar Porque sentar relaxa Vamos lá É por isso que eu sempre gostei de sentar E você não vem falar que não gosta Vamos lá, senta aí Gente Vocês entendem Ao vivo é assim mesmo E o Ricardo vem se recuperando E vai ficar melhor Ricardo, se você quiser O Jornal vai fazendo aquele apoio pra você Porque a gente sabe que são muitas músicas E você vem recuperando a memória Há dois meses atrás Você não lembrava Há três meses atrás Você estava numa cama Que a gente estava Se preparando pra notícia ruim Que Deus não Deus sabe porque você tem uma missão Maravilhosa nessa vida Graças a Deus Vamos lá Alguma coisa em você me alucina Me arrasta, me domina E me prende na retina Dentro do teu olhar E o que era seu Eu que era seu amigo Hoje corro o perigo De me apaixonar por ti Como nunca outra vez E todo amor Que eu tenho pra dar É do tamanho do céu Do azul do mar Não cabe em mim Deixa rolar Pra gente ver no que vai dar Sem medo de amar Eu quero estar contigo Agora ou em qualquer lugar Chama que eu me jogo Todo em você E depois eu vejo O que vou fazer Sem medo de amar Eu quero estar contigo Agora ou em qualquer lugar Vem que eu vou sem medo De me arrepender Vem que faz o tempo Que eu quero você Sem medo de amar Me entregar Me jogar Teu mundo é meu lugar Ao teu lado sonhar Pra somar no amor Não pode haver demor Pra sentir o sabor O cinza, o bota cor Uma vida muito louca Pra sentir todo o prazer Te querer Nos unir Repartir O sorrir Só para aproveitar O que o tempo nos dá Vou seguir com você Sem medo de amar Alguma coisa em você Me desperta Uma vontade quase certa Te abrir meu coração Pra te revelar Meus segredos Desejos Mentiras Que eu vejo Verdade Que eu quero Um beijo pra te namorar Sem medo de amar Eu quero estar contigo Agora ou em qualquer lugar Chama que eu me jogue Tudo em você E depois eu vejo O que vou fazer Sem medo de amar Eu quero estar contigo Agora ou em qualquer lugar Vem que eu vou sem medo De me arrepender Vem que faz um tempo Que eu quero você Sem medo de amar Eu quero estar contigo Agora ou em qualquer lugar Chama que eu me jogue Tudo em você E depois eu vejo O que vou fazer Sem medo de amar Eu quero estar contigo Agora ou em qualquer lugar Sem medo Sem medo Sem medo Sem medo de amar Grande Ricardo Música linda sua Gostaria de parabenizar Os meninos aqui Vocês que estão vendo Aqui a live Estão vendo aí Na janela de Libras Eles fazem um trabalho Excepcional Pela empresa Acesse Bilarte É isso mesmo? Acesse Bilarte Isso Acesse Bilarte Libras Estão presentes Em quase todas as lives De samba, pagode E também agora Na de Slow Jam Do São Pacrio Para quem não sabe Nosso estilo Chama-se Slow Jam É chique São os intérpretes oficiais Quem quiser conhecer melhor Esse trabalho É só seguir as redes sociais Acesse Bilarte Com dois L's Acesse Bilarte Temudo no final Quebrando barreiras E levando cultura E entretenimento A todas as pessoas E como é importante Nosso público de Libras Dá para traduzir bem O que eu estou falando Nós amamos Nosso público Que lêem as Libras Aí Eu gostaria muito De saber fazer isso Isso é uma arte Enviada Você é um dedicado Para o Deus Eu te amo também Pode falar que eu te amo Isso, tá bom Obrigado Agora é o seguinte Galera Nós que amamos vocês Temos um conselho É muito importante Ainda mais no dia de hoje Não dê bola Para a torcida Vá correndo Vá buscar O amor da sua vida Hoje eu vejo que eu fui Eu fui te perdendo Aos poucos eu tem bola Para os amigos Eu fiquei ouvindo os outros E me tem mal Hoje eu vejo o pessoal Cada um com a sua mina Eu sozinho Só olhando mais um caso Que termina Eu não tô legal Porque Um conselho pra você Um conselho pra você Não dê bola Para a torcida Vai correndo Vai buscar O amor da sua vida Sem olhar pra trás Pois seu destino É você Quem faz Vai Sai solidão 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 Que eu fiz essa Canção Pra te dizer Que sem você Não tenho paz A solução Pra esse meu coração É ter você Aqui Tristeza Nunca mais Tristeza Nunca mais Tristeza Nunca mais Tristeza Nunca mais Que me sirva de lição Não dar bola Pra oposição Vacilação Não dei bola Pra tristeza Agora de bobeira Fico só Nessa tristeza E cadê Quem se meteu Entre meu amor E eu Com mentiras Com conversas Eu fui logo Cair nessa Fica então Meu conselho Não cometo Mesmo erro Agora Vou pedir perdão Pro meu Sei E jurar Que nunca mais Dou ouvidos A ninguém Um conselho Pra você Não dê bola Pra torcida Vai correndo Vai buscar O amor Da sua vida Sem olhar Pra trás Pois seu destino É você Quem faz Quem faz Vai Sai solidão Que eu fiz essa canção Pra te dizer que sem você não tenho paz A solução A solução Pra esse meu coração É ter você E tristeza Nunca mais Tristeza Tristeza Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca Amor A live do N.D. Naldinho Vai lá, N.D. Naldinho oficial Faço questão de dizer, é um cara do rap sensacional Um grande amigo de muitos anos Vou no canal dele assistir a live dele também Ele está curtindo aqui, mandando abraço para toda a família Naldinho que é um dos maiores fãs O Roberto Carlos, ele tatuou o Roberto Carlos Coisa que eu não fiz ainda, eu tatuei a Dalva de Oliveira, mas o Roberto Carlos ainda não tatuei Por que? Não sei, talvez, pauta Falta ainda fazer a do Roberto Vou fazer a da minha filha, a minha pequena Já tenho a da Jennifer, vou fazer agora Da pequenininha ali, a Lala Mônica Lala, vou mudar o nome dela por causa da numerologia Você comentou isso na Do Facebook Eu falei do Laricas, tá? Laricas vai mandar o lanche depois Ô Laricas, obrigado Manda o lanche para nós aí Chegou já, vai esfriar, mas tá bom Que vale a intenção Que? Vai esfriar, né? Você viu o tamanho do lanche que é do Laricas? Fica aí quietinho Fica quietinho aqui que tu não vai comer nada Rapaz do céu Tá bom? Tu vai ficar aí olhando os outros comer Agora a equipe não, a equipe tá Pode comer à vontade Tá trabalhando, mas aqui pode comer Fica à vontade Tá bom, muito obrigado ao Laricas aí O que é que tu quer agora? Ô Laricas! É pizza? Não, isso aí é o que? É o... Nossa É uma pizza de aniversário com 33 anos Do Laricas pro Sampa Cris Não tem bolo Não é pizza, é lanche Aí Cris Borboleta Nossa querida Cris Muito obrigado Organizou o bolo aí com a Zio Com todo... Com o Rafa, Gato Obrigado Laricas Aqui ó, 33 anos Muito obrigado 33 lanches, é isso? É uma pizza de 33 anos Não deu pra fazer o bolo, mas a pizza tá ótimo Tá bom, gente? É lanche Sitam-se servidos aqui É um lanche? É um lanche isso? É um lanche, mas é uma pizza É um lanche de 33 anos É louco Do Laricas Esse negócio aí tá de... Aí vocês falam, eles devem estar ganhando um milhão pra fazer isso Nada, é de graça A gente faz de graça pra quem é amigo Muito obrigado 33 lanches, 33 lanches, Laricas 33 anos Nossa, é louco É lanche demais, rapaz Põe aí dentro Obrigado Laricas, tá vendo só? Não precisa muito pra agradar o Sampa Cris Muito obrigado Galera, nós ainda temos uma meta Nós temos que bater a nossa meta Ó, agradecer também a quem veste o Sampa Cris Que é o Mania da Gente Lá de Mauá Começaram lá na cidade de Tiradentes Estão em Mauá, mas estão lá sempre fazendo ação social Em família, né Sampa? Aliás, nós vamos ceder uma boa parte das cestas Pra eles distribuir lá em Mauá Isso é muito importante Estão lá agora e na cidade de Tiradentes também Pra quem precisar Logo, logo vai chegar também pra Zona Norte aí Vai chegar sim Vai chegar sim Através da Iartes Que tá fazendo um trabalho Vai fazer uma live domingo Uma live solidária Que faz a da Igreja Adventista Nós vamos ceder as cestas pra eles também Pra eles distribuírem toda a região norte ali Muito importante A galera tá precisando Quer dizer, o Brasil inteiro, né? Zona Norte Zona Norte também somos nós É que a gente tá mais próximo aqui Imagina mandar a cesta daqui Pra às vezes o lugar que a gente gostaria de estar contribuindo Vamos seguir em frente ou não? Porque a promessa foi de não falar muito e cantar Isso aí Cantar muito Mas continue aqui, ó QR Code aqui, ó Isso, ó R$ 60,00 Você compra o bilhete premiado Leva a camiseta Chega pra você em qualquer lugar de São Paulo Fora de São Paulo Só acertar a questão do envio Que às vezes fica mais caro Exatamente Que tudo A camiseta com a máscara Sampa Crio Tá bom? Vai chegar Na fanpage do Sampa Crio Tem todas as informações Lembrando que Uma coisa é você fazer Pelo mercado pago A tua contribuição Que vai concorrer a muitos sorteios Não vai ser nesse domingo, não No outro domingo Porque quem quiser continuar contribuindo Pra gente poder fechar realmente E além do próximo projeto do Sampa Crio No final do ano Você vai estar colaborando Principalmente com as cestas Já passamos de 4 toneladas Olha Quem vai comprar somos nós A gente vai comprar Agora é claro O pessoal que enviar as cestas Pode vir pronta Por favor Inclusive tem um pessoal Que inclusive doou 10 cestas Eu vou nem pegar o nome direitinho aqui Independente da quantidade O importante é doar E aí pra gente depois fazer Uma sequência de 6 músicas direto A gente quer agradecer A Karina Saab Flores e Decoração Que fez o cenário Que vocês estão vendo lindo Maravilhoso aqui Karina Saab Saab 2A 2A Karina Saab Flores e Decoração É o cenário Hoje aqui Foi uma surpresa pra gente Eles fizeram e tá lindo Obrigado Karina Saab Flores e Decoração Obrigado aí Vagninho E toda a equipe aqui Do Live Zoom Que tá fazendo Tá fazendo as melhores lives Linda live de vocês aqui E você que adiou Seu casamento Por causa da quarentena Pode ir lá Ainda Vagninho Live Zoom aqui Ou só quando acabar a pandemia Acaba o negócio também Aqui da live Vai continuar né Hã? Continua Porque no final do ano Nós vamos fazer uma live Que esse cenário E a carne A live que nós vamos fazer No final do ano Vai pegar muita gente Mas você tá me deixando curioso Fala logo esse negócio aí Não vou falar não Depois eu falo Mas vai ser uma live Que vocês vão ver Que coisa linda É um sonho que eu tinha Acho que quando eu fiz o Sampa Cri O meu primeiro sonho Era fazer 10 sucessos Sei lá De repente Na época não existia CD O meu sonho era ter Um vinil Com 5 faixas Uma de cada lado Eu nunca imaginei Que vinil ia acabar E que a gente tivesse Um disco de grande sucesso Depois de 10 anos Um sucesso por ano Hoje né Vocês viram Pra fazer uma live A gente Às vezes não dá Pra cantar todas as músicas Então tem que sonhar E acreditar Você sonha Você concretiza E esse sonho Nós vamos realizar No final do ano Eu acho que é o último sonho Depois desse sonho Eu só não vou dizer Que eu quero morrer Porque eu tenho uma filha Muito pequena pra criar Não, não, não Último sonho Calma, deixa eu falar O último grande sonho Do Sampa Cri Eu quero realizar No final do ano Depois desse Eu só não vou falar Que posso morrer tranquilo Porque eu tenho uma filha Pra criar Que ela acabou de nascer agora E agora tem que ir com ela Até o fim Eu tô com 54 anos Já vou Já não vou ver Muita coisa da vida dela Então deixa eu aproveitar Um pouco mais Papai do céu Muito obrigado Já livrou a gente Pra aquele acidente Foi Olha, em nome de Jesus Ele nos protegeu Eu me vi ali Eu falei Agora eu fui pro Sá Nos protegeu Queremos agradecer Mais uma vez A linha de frente Do hospital aqui De Jundiaí também Principalmente Que deu um grande apoio São Vicente São Vicente de Paula Exatamente Ao hospital Ipiranga Doutor Carranço E equipe aí Secretário da saúde Aqui também E eu quero agradecer Muito aí Doutor Cachan Ele é monstro Ao João Que é um grande amigo nosso Que é prefeito Ao pessoal também Administrativo de São Paulo O hospital das clínicas Que nos recebeu O prefeito de Tu é Caeiras Vou falar agora De Cajamar Cajamar Nossa O casal O prefeito O prefeito De Cajamar Quando eu falo amiga Porque ele é fã Sabe quem que era ele? Ele era um moleque Que ficava lá Caia até catarro Mas ele ficava lá Curtindo lá O Sampa Crio Lá na Rainbow Ele saia de lá E hoje ele é prefeito E um dos melhores aí Tá fazendo um trabalho lindo Lá em Cajamar Cajamar Tá bom? Ele é esposa dele Apresentadora Apresentadora Exatamente Um grande abraço E estamos vendo o trabalho Que o senhor tem feito aí em Cajamar Parabéns E aí a gente agradece Não tem nada de dinheiro Não tem nada que compre Sabe o que? O amor que a gente tem Pelas pessoas que amam a gente Amem quem te ama Agora mais do que nunca Vocês estão vendo como que é O que está sendo nessa fase Vamos sair melhores Do que entramos nela Faça um curso online É meu conselho para você E o outro conselho é Vamos cantar Porque a gente veio aqui para isso Não para falar Ricardo Antônio É com você agora Aquela música que você Eternizou no Sampa Crio E agora a gente vai Uma sequência Tá galera Tanto é que depois dessa É Danilo Juan Danilo Juan Eu falo Juan Porque está escrito Juan É Juan Isso é mesmo assim E depois dessa André Depois do mesmo assim A gente vai direto Até a volta da Débora Sem falar Agora Um monte de música Sem tirar de dentro Tá? Do coração Isso Aí o Beijão para os meus filhotes Jaqueline Ellen Pedro E a vez Você nunca E vai Me conhece E vai Foram tantas coisas boas Não posso te esquecer O meu coração Coitado Nem penso em te perder Por isso não estrague o sonho E trate de voltar pra mim Então volta, baby Volta que eu te amo, baby Não faz demais de mim Volta sim que eu te amo, baby Fica perto de mim Volta sim que eu te amo, baby Eu te amo mesmo assim Mesmo assim Tem horas em que a gente para de cabeça fria Como uma luz que nos irradia E faz perceber Tudo que estamos pondo a perder Por orgulho, bobagens, coisas tão à toa Brigas e a separação nunca é boa Nos causa essa dor Tamanha no coração E a vontade de sair dessa solitão Só encontra refúgio em você, paixão Foram tantas coisas boas Não posso te esquecer O meu coração Coitado Nem penso em te perder Por isso não estrague o sonho E pede de voltar pra mim Então volta, baby Volta que eu te amo, baby Não faz demais de mim Volta sim que eu te amo, baby Fica perto de mim Volta sim que eu te amo, baby Eu te amo mesmo assim Mesmo assim Nos meus sonhos você sempre aparece Onde olho sua imagem se reflete Fico preso e disso gosto, gosto muito Preciso te amar a cada segundo Mesmo assim Se muitas vezes juntos parecemos não dá certo Se instante é pior, pois ficamos desertos Devemos tentar, pois tudo valeu Das brigas todas aos doces Vejo sempre você e eu Foram tantas coisas boas Não posso te esquecer E o coração O meu coração, coitado Nem penso em te perder Por isso não estrague o sonho E traz de volta pra mim Então volta, baby Volta que eu te amo, baby Não foge mais de mim Volta sim que eu te amo, baby Fica perto de mim Volta sim que eu te amo, baby Vocês Vocês Oh, 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 oh Mesmo assim Oh, 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 oh Mesmo assim Oh, 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 oh Mesmo, mesmo assim Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Vamos lá Essa aí Para o casal Só pra treme Prometi não chorar Prometi não sofrer Prometi que não ia mais querer te ver Nada adiantou Pois aqui estou Pedindo outra chance Para o nosso amor Já fingi que amei Com outro alguém Mas trouxe o seu lugar Não tem mais pra ninguém Vivo da ilusão Na louca paixão Estou na minha mente E o meu coração Vem me dar o seu amor Meu bem, venha me aquecer Eu preciso dormir E acordar com você Vem me dar o seu amor Meu bem, venha me aquecer Ah, eu preciso de você Tente pensar Tente entender Não sei mais viver Sem você Eu já entreguei Eu já me rendi Nesse jogo de orgulho Fui eu quem perdi Mesmo assim eu insisto Não creio no fim Acredito Você Vai voltar pra mim Sigo pelo mundo Andando sem rumo Tinha o universo Me vejo Sem tudo Vem me dar o seu amor Meu bem, venha me aquecer Eu preciso dormir E acordar com você Vem me dar o seu amor Vem me dar o seu amor Meu bem, venha me aquecer Ah, eu preciso de você Ah, eu preciso de você Pra me tirar desse labirinto Alivio Ali, adianto Aliviar essa dor Aliviar essa dor Que agora eu sinto Nós somos almas gêmeas Nem eu quero separar O bem, venha me aquecer O bem, venha me aquecer Vem me dar o seu amor Eu bem, venha me aquecer Ah, eu preciso de você Baby, baby, de você Só de você Eu preciso, eu preciso de você Eu preciso de você Que lindo! Aproveitar pra desejar essa música pra uma versão especial Fale! Pra mim Bruna, um beijo Pra quem? Pra quem? Bruna Dona Bruna Fernandes, olha Daqui a pouco, inclusive, Ricardo Vamos chamar nossa família aqui pra encerrar Mas não no encerramento Agora, Ricardo, faça uma declaração de amor Fale alguma coisa pra ela aí O que tem representado a Bruna na sua vida Até porque Eu não vou deixar você falar Na metade eu vou interromper Já, já, já Interrompendo Fale, você vai falar É claro que é você que vai falar Você sabe a importância dessa mulher na sua vida Fale um pouco disso É importante Da hora que acorda Da hora que vai dormir Realmente é uma pessoa que tem uma atenção É uma pessoa Sem palavras pra ela É Bruna, sempre palavras pra você, meu amor Beijo no teu coração Que Deus te abençoe muito E te dê tudo aquilo que Eu, infelizmente, não posso dar Mas Pai, pode dar Obrigado por tudo É uma pessoa incrível É maravilhosa Pra mim é um presente Poder conviver Todos os dias com você Do seu lado Beijo Que bonito É isso aí, Ricardo Olha Bruna, realmente a gente tem acompanhado Os fãs da Bruna aí também É Bru Fernandes Bru F, né Bru F Bru C F Bru C F Lá no Instagram Sigam lá É muito bonito Ela posta muita coisa sobre o Ricardo Até parei de ir Fazer as Entrando pra falar sobre você Porque agora tem a Bruna Ela faz isso Antes ela tava mais restrita Agora ela virou quase que uma youtuber Quase uma blogueirinha Você não sabe Aliás, já falei Você fazer o canal E mostrar Porque é tão bacana Você com tua família A Mariana é uma artista Por natureza Já, né Inclusive Não sei se você sabe Mas ela tá se tornando Uma musicista Tá tocando o instrumento Acompanhando ele Olha só Ela aprendeu a trocar instrumento Pra poder acompanhar o Ricardo Junto com a sua filha, né Que é talentosa demais A Gigi É verdade Ainda tem um cantor Que é maravilhoso Esse vai cantar Vai ser artista É uma família de artista O filho dele já é, né Já é uma artista Então é uma família maravilhosa Acompanha lá no Bru SP Mas se eu fosse você Eu fazia o canal O canal no YouTube E vai passando todos os vídeos Pra lá Passa o canal Assim como tem o canal Do Sampa Crio também Você que tá aí Se inscreve Aciona o sininho aí Se inscreve Se inscreve Se inscreve De like De like De like De like De like Tá bom A gente hoje Talvez não vai estar lá Nas mais assistidas Porque tem muita gente boa Fazendo Quem somos nós Nós somos uma formiguinha Mas lembre-se Que a formiguinha A formiguinha também Faz parte da natureza Sim Tá bom E é muito bom ter vocês E é poucas formiguinhas Que tão completando 33 anos de carreira Posso lembrar, pessoal? Não Ainda temos uma meta Você que pode doar Doe Pra que a gente possa alcançar Ou mais Passar O objetivo Nas nossas toneladas Já há cinco Já tem cinco já Já tem cinco Já tem cinco toneladas Cinco toneladas? É, toneladas Porque tem o meio Lá do pessoal Que acabou de fazer Agora tem a Integravita Que doou uma tonelada Isso? Exatamente O Integravita É muito conhecido Faz um trabalho lindo Aí Depois sigam aí No Instagram Então pode doar mais Não tem problema não Passamos, mas vamos doar mais Vamos passar Doar, doar, doar Independente ainda, tá? Pra você ver só Que a gente é pequenininho E no final do ano Tem uma live, galera Essa é a última live Do Sampa Crio Antes dessa do final do ano Que se Deus quiser Nunca Sempre leia Tiago Na Bíblia Se Deus quiser Você não é ninguém Nessa vida Isso é o que Deus quer Então se Deus quiser No final do ano Eu realizo O último sonho Que eu tenho assim Grande sonho Do ano, né? Do Sampa Crio Do ano Do Sampa Crio O último sonho do ano Não, os outros Já vão ser hora extra Já vão ser hora extra Até porque já era Pra ter acabado No ano passado Não, não, não Mas já que deixaram Já que deixaram A gente mais um pouquinho Vamos ficar, né? Mas no final do ano Tem aquela live, gente Vai ser uma live Você, Ricardo Você tem uma ideia Do que eu quero fazer No final do ano, não? Eu não tenho ideia Não é aquela live pelada Que você sonhou Todo mundo pelado Não, não sonhei Nunca sonhei com isso Qual que é a live Que você sonha assim? Eu sonho uma live Eu sonho A live do Sampa Crio? Uma próxima live Qual seria o seu sonho? Qual seria a live do sonho? Seria mais ou menos Como essa aqui Que é a live bonita Essa nós já estamos realizando Então, seria mais ou menos Como essa aqui Tem que ser Ainda mais que essa Vai ser uma maior Até com o público Aí presente Aí Aí eu já não garanto Já não garanto Com o público Eu não garanto Não, mas eu garanto Que vai ser a live do sonho Agora eu não sei Se a gente consegue realizar Porque vai depender de verba E eu estou Por isso que eu uso Random Sort Pra apostar nas loterias Se você gosta de apostar Na loteria Use o app Loterias Random Sort Você baixa de graça É de graça No Play Store App Loterias Random Sort Eu idealizei E está lá de graça Pra vocês Aí o Jefferson Que ganha tudo Ele está ganhando Toda semana na quina Ele já garantiu Que a gente vai ganhar Ele joga na lotofácil Inclusive Ele ganha todas Você já ganhou Umas três quinas Usando o Random Sort Porque é fácil O aplicativo é maravilhoso Ainda tem um canal aqui O canal App Loterias Random Sort Pra você aprender A mexer no melhor Aplicativo E é de graça Aplicativo de graça Pra dar Eu nunca vi igual a nós Tem igual Aplicativo do Sampa Crio Sampa Crio criou Nós juntamos três De tanto perder dinheiro Tentando ganhar na loteria Pra fazer nossos negócios Inventamos o aplicativo Agora está começando A entrar um dininho Porque o aplicativo Ajuda muito A você formar Os teus jogos Lotéricos É o aplicativo App Loterias Pesquisa lá Aí no teu celular Depois da live Loterias Random Sort Baixa e dá cinco estrela Porque a gente é muito Combatido Porque a gente dá de graça Quando você dá de graça É complicado Todo mundo quer que cobre Pra dar Nós não cobramos pra dar E qual é a música agora? Qual é a música? Deixa eu ver Até me perdi Vai lá Agora sim Agora vamos direto Se tirar de dentro Agora não vai Sentir aquele prazer Não, não Deixa até o final Vai Agradecer ao casal Serginho e Cheira Carinho enorme Por essa música aí Eu perdi O controle do meu coração Nas curvas do teu corpo Mesmo sabendo que era perigoso Dei amor demais Mas quando eu tô na boa pra falar com alguém Eu saio do sufoco Te ligo e fico horas falando demais Começou assim de brincadeira e A gente foi querendo mais Não é dizendo que é amor Loucura Mas pra mim tanto fez Tanto faz Você tem o dom de me entender Como ninguém mais Hoje eu dou um jeito de te ver Pra ficar em paz Você tem o dom de me entender Como ninguém mais Um dia todo mundo vai saber Que o nosso amor é demais Eu já sei Que você vai ligar pedindo pra ficar Essa noite só comigo Mas eu queria estar contigo muito mais Mas Entra de uma vez na minha vida E faz O que quiser de mim Eu só preciso Desse amor Começou assim de brincadeira e A gente foi querendo mais A gente foi querendo mais Estão dizendo que é amor Loucura Mas pra mim tanto fez Tanto faz Você tem o dom de me entender Como ninguém mais Hoje eu dou um jeito de te ver Pra ficar em paz Pra ficar em paz Você tem o dom de me entender Como ninguém mais Um dia todo mundo vai saber Que o nosso amor é demais Amor? Demais Me faz Sentir a verdadeira paz Me satisfaz Não adianta Sempre eu quero é mais Minha inspiração Louca sedução Me tem em suas mãos Fruta e flor Raiz e planta É para mim como a música É pra dança Me dá um beijo A dente doce Caliente Que seja eterna Enquanto dure E dure para sempre Você tem o dom de me entender Como ninguém mais Hoje eu dou um jeito de te ver Pra ficar em paz Você tem o dom de me entender Como ninguém mais Um dia todo mundo vai saber Vai saber Calma Calma Que você tem o dom de me entender Como ninguém mais Hoje eu dou um jeito de te ver Pra ficar em paz Você tem o dom de me entender Como ninguém mais Um dia todo mundo vai saber Que o nosso amor é demais Que lindo, Ricardo Essa música é maravilhosa Mais uma do Ricardo E essa aqui, hein, gente Que coisa linda essa música Vamos lá Pra você, meu amor Todo mundo tem na vida Uma história pra contar Um amor que já viveu Um alguém pra lembrar E quem dera eu ter tido Chances pra dizer Sem você não quero ficar Quero ficar com você Quero ficar com você Não ligo pro que os outros vão dizer Sou feliz e não posso negar Ao teu lado meu bem Pode crer Quero ficar com você Não ligo pro que os outros vão dizer Sou feliz e não posso negar Quero ficar com você Todo mundo quer na vida O tempo pra fazer Coisas que ainda não fiz Ou fazer tudo de outra vez Eu só quero ter o tempo pra te convencer E não deixo E não deixo ninguém mais ficar Entre eu e você Quero ficar com você Quero ficar com você Não ligo pro que os outros vão dizer Sou feliz e não posso negar Sou feliz e não posso negar Quero ficar com você Contra tudo no mundo Uma luz no escuro Apesar de suas doces loucuras As brigas com nós Tão absurda Nosso amor se supera É constante de pedra Nem o tempo, nem o vento Nada aonde se pega Vem amor E a cama nos espera Pois a noite foi feita Pros nossos momentos Estou sempre pronto Pra você te querendo Bem ou mal A gente sempre se entende Todo mundo vê Mas eu não vou mudar Seu jeito de amar Nem seu jeito de ser Nem seu jeito de ser Quero ficar com você Amigo pro que os outros vão dizer Sou feliz e não posso negar Ao teu lado meu bem Pode crer Quero ficar com você Amigo pro que os outros vão dizer Sou feliz e não posso negar Quero ficar com você Com você Muito bem, Genão Muito bom Agora vamos nessa Mais uma Essa do álbum Maravilhoso Todo coração Tem jeito Quando está mal me liga Se está bem também Me chama pra sair Já tô passando aí Pra você eu não consigo dizer não Só digo sim Acho que já saquei As suas intenções Sei que é minha amiga E a gente da liga E o que você tá querendo Eu tô querendo mais ainda E tudo que eu queria Numa só pessoa Encontrei em você Enfim Quem vai A amizade que virou paixão Não dá pra controlar O coração Isso eu garanto É melhor uma amizade Colorida que um romance Preto e branco Enfim A amizade que virou paixão Não dá pra controlar O coração Isso eu garanto É melhor uma amizade Colorida que um romance E preto e branco As nossas confidências Nós as afinidades Tantas coincidências Nos faz ver a verdade A gente já se ama Na realidade E tudo que eu queria Numa só pessoa Encontrei em você Enfim Em nós A amizade que virou paixão Não, não dá pra controlar O coração Isso eu garanto É melhor uma amizade Colorida que um romance Sem preto e branco Enfim A amizade que virou paixão Não, não dá pra controlar O coração Isso eu garanto É melhor uma amizade Colorida que um romance Sem preto e branco Talvez seja o segredo Do relacionamento com você Não, não tem um medo Acabam meus receios Nossas risadas Lágrimas Nossos momentos Tudo se compara Tudo fica em tudo E tudo que eu queria Numa só pessoa Encontrei em você Enfim Em nós A amizade que virou paixão Não, não dá pra controlar O coração Isso eu garanto É melhor uma amizade Colorida que um romance Sem preto e branco Enfim A amizade que virou paixão Não, não dá pra controlar O coração Isso eu garanto É melhor uma amizade Colorida que um romance Sem preto e branco É melhor uma amizade Colorida que um romance Sem preto e branco Que lindo Obrigado a todos vocês Que estão aqui no canal Beijo a Sampa Crew Olha Não deixa de curtir E acionar o sininho Porque vem muita coisa boa aí Inclusive a live No final do ano Mas também Nesse meio tempo Música nova Videoclipe A gente vai produzir tudo aí Vamos buscar Fazer sempre coisas novas E trazer pra vocês E o karaokê do Sampa Crew A próxima música instrumental Será o Eterno Amor Eterno Amor Instrumental Pra você cantar inteirinha Com sua família Em casa Com a letra O Jefferson Que faz todo esse trabalho aí Já vai ser a próxima Mas vamos curtir a live E depois compartilha bastante A gente sabe que hoje Tem muitas lives Bacanas acontecendo Mas que o pessoal Depois também vai vir Pra assistir ela inteira Então tá valendo demais A sua presença aqui E muito obrigado Vamos com essa aqui Esse amor que Transcei Transcido É o amor virtual Meu amor virtual Como é que eu pude assim Gostar de alguém Que só vejo de longe E nunca pensei Foi como uma luz Forte atração Foi como ver o sol Em plena escuridão Me deixa ver você Liga o computador Me diz onde te encontrar Que eu já vou Me deixa ver você Dançar de novo pra mim Vem cá Quero te conhecer Deixa eu beijar você Deixa eu abraçar você Meu amor virtual Quero sentir teu prazer De um jeito natural Meu amor virtual Meu amor virtual Eiê Oh 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 Ah da sua gocã O seu coração Meu amor de todo Seu poder de sedução Só te conheço assim Com o computador Me apaixonei Agora vivo Essa dor Queria te tocar Te acariciar Chega de tecer Quero conversar Quem sabe se convencer Ao dizer Que não é virtual O que sinto por você O mundo hoje em dia Até que tá legal Ciberneticamente tudo natural Mas namorar assim sem poder te tocar Aí já é querer demais, não dá pra aguentar Me deixa ver você, nem liga o computador Me diz onde te encontrar, que eu já vou Me deixa ver você, dança aí de novo pra mim Vem cá, quero te conhecer Deixa eu beijar você, deixa eu abraçar você Meu amor virtual Eu quero sentir teu prazer de um jeito natural Meu amor virtual Meu amor Meu amor virtual Hey yeah É história de amor com o computador Que era de prazer, hoje é de dor Posso sentir o perfume de sua pele Cada vez que pela cama você se mexe Sante e espinho, toda sensualidade Até parece que te tenho de verdade Me manda um e-mail, vem fazer contato E faz-se que realmente sou amar Deixa eu beijar você, deixa eu abraçar você Sou assim Meu amor Quero sentir teu prazer de um jeito natural Vocês Meu amor Meu amor virtual Que lindo galera E agora ela vem novamente pra cantar com o São Pacrio Nessa homenagem linda Que a gente quer fazer E o que que tá vindo ali agora É isso aí Hã? Ivete Bolos Ah Ivete Bolo Olha que bonito Ganhamos um bolo de aniversário galera Aí a todos vocês que sempre fazem aniversário de São Pacrio Com a Cris, com a Zil Com todo mundo que faz Que delícia Mandaram um bolo Muito obrigado Um bolo de aniversário Deixa eu pegar Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui o bolo Tá É Ivete Bolos Passou Quem que é? Ivete Bolos Ivete Isso não já pegou um negócio ali Tá bom Aí você vai Depois do diafragma Vai ficar ruim pra cantar hein gente Ricardo Ganhamos um bolo Ricardo Quer comer um Pega aqui um bolinho Eu quero pegar um pedacinho aí Aqui ó Aê Da mão Da mão Aê Aê Muito obrigado Ivete Bolos Grupo Passos Mandou bolo Da Ivete Bolos O grupo Passos aqui ó Ganhamos um bolo galera Tá vendo? De 33 anos Vou falar pra você O negócio tá rendendo 33 anos de carreira galera Não é fácil não O negócio tá começando a ficar bom Vou vir mais pra gente aí viu Poxa a gente ama vocês demais galera Muito obrigado a vocês que continuam aqui Apesar de tanta live boa acontecendo Mas depois quem não assistiu Volta aqui Compartilha 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 É eu que vou soltar? Puxa Eu não sabia Eu tô moscando aqui Deixa eu pegar Onde que tá o bagulho aqui Cadê o Aonde? Caiu? Ixi Caiu no chão galera O ao vivo é o melhor né Então tá bom Tá comigo essa Então Ander faz o seguinte Solta primeiro o distância O distância primeiro Você daí Tá bom? Vem, você não tá entendendo que eu não tô legal Namor Namoro sem se ver Fica meio sem sal E viver na estrada pode ter Já me cansou Eu sei essa distância quer nos separar Mas quando a gente ama eu penso assim Sei lá Não é um sacrifício é uma prava de amor Pra você tudo é tão fácil porque eu sempre estou disposta a ceder Por favor não seja injusto eu tô ficando até com medo de perder você Como é que a gente faz pra resolver? Eu já sofri demais com a distância Quando a gente eu aceitei usar uma aliança Seu problema eu sei é só desconfiança Eu não quero mais viver nessa loucura Quer saber que ainda me procura? Porque saudade é com o amor que a gente cura Pega estrada, ponte aérea e sei que você me espera Nos seus braços eu me encontro e a dor já era Aprendemos que o nosso amor não tem fronteiras O que te falo nem liga é tudo em besteira Eu sei essa distância quer nos separar Mas quando a gente ama eu penso assim Não é um sacrifício é uma prava de amor Pra você tudo é tão fácil porque eu sempre estou disposta a ceder Por favor não seja injusto eu tô ficando até com medo de perder você Como é que a gente faz pra resolver? Já sofri demais com a distância Quantas vezes eu aceitei usar uma aliança Seu problema eu sei é só desconfiança Eu não quero mais viver nessa loucura Eu não quero mais viver nessa loucura Que essa droga que ainda me procura Porque saudade é com o amor que a gente cura Eu já sofri demais com a distância Por nós dois eu aceitei usar uma aliança Por nós dois eu aceitei usar uma aliança O seu problema eu sei é só desconfiança Eu não quero mais viver nessa loucura Quer saber por que ainda me procura? Porque saudade é com o amor que a gente cura Lindo demais Vamos pra próxima aqui mais uma vez homenageando a nossa querida Que se foi né esse ano aí Cláudia Telles Surpreendeu a todo mundo aí Foi de um jeito inesperado Mas deixou um vazio Vai deixar um vazio Que não vai nunca ser coberto Com a voz linda dela Com a presença e com a amiga linda Que chegamos a gravar juntos né Julião Ricardo Com o maior prazer Vamos juntos com ela Então homenagem a ela Cláudia Telles A toda a geração Maravilhosa Curtiu esses anos aí Projeto dos melhores do ano né Agradecer ao Pelé e o Dinho por essa oportunidade né Exatamente foi uma oportunidade maravilhosa A gente não tem um vídeo né Daquela oportunidade infelizmente E ela pediu pra você não foi São Paulo Ela chegou a pedir em vida Não conseguia ainda O Dinho tá vendo se consegue pra gente Enfim Vamos cantar pra ela Fim de tarde Com gosto de brigadeiro que tá muito bom Nossa senhora Até engasguei quase não De cantar Tá bom demais Tá gostosinho Hoje eu sinto tanto não ter você E nem o tempo fez eu te esquecer Pra que chorar Se você não vem Não vem Não vem Perdi você Não tente entender Ainda que amo Perdi você Não tente entender Não tente entender Ainda tinha Perdi você Perdi você Sem ação Perdi você Perdi você Não tente entender Não tente entender Ainda que amo Perdi você Perdi você Ainda que amo Perdi você Perdi você Sem ação Sem ação Sem querer Seria Seria ilusão Se você me abraçasse No frio que faz Desse fim de tarde Você que me acalmava Você que me entendia Os beijos que me dava Faziam alegria Lembranças Lágrimas Tristezes E dor Agora refletem Esse momento em que estou Sentado aqui Me bate a saudade De ver você Me amando Num fim de tarde Perdi você Não tente entender Ainda te amo Perdi você Não tente entender Ainda te amo Perdi você Não tente entender Ainda te amo Perdi você Perdi você Não tente entender Se Deus quiser Você estará com a gente Amém No final desse ano Nessa live que vai ser sensacional Se prepare Porque vai ser uma live Diferente de tudo De tudo É isso aí Tira o boné um pouco pra gente Tira Você acredita que todos Querem ver você ser boné Até porque eu não entendo Por que o boné É pra esconder a beleza Calma 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 Tá bom Isso Isso Não gente É que assim Eu ponho o boné Eu me sinto Segura Protegida da feiura Da minha própria Eu vou falar pra você Que não adianta Quer dizer que Não é isso que eu quis dizer Não Vocês entenderam Quanto mais fala mais se enrola Mentira Você entendeu O negócio é assim Põe aí Quanto mais cola mais fecha Debra canta Debra canta muito E me segue no Instagram Debra com H no final Hashtag Obrigada gente Amo vocês Valeu Brasil Olha batemos 392 mil inscritos Eu quero saber o seguinte galera Será que a gente bate Os 400 mil nessa live durante ela Desafio Pede aí Pede aí Pede aí Hashtag segue o canal Sampacril Canal Veja Sampacril Hashtag segue o canal Veja Sampacril Como se eu tivesse poder né De hater Não ao contrário De fazer todo mundo me seguir Não ao contrário É porque realmente a galera gosta Sampacril Pronto Wagner Invadimos aquela hora a mais Que eu não queria ter feito Mas que não tem jeito Vamos fazer pra poder terminar o repertório Só pra mandar um abraço pra minha irmã Belushi lá em Uberlândia, Uberaba Vamos fazer sim E a minha irmã Priscila aqui em São Paulo Junto com o João lá Viu Minha tia Tia Zilda Tia Zilda Tia Zilda Ricardo, vamos cantar essa aqui Que a gente vai dançar Essa é gostosinha Aquela música lá de 1990 Imagina eu cantando a Melô da Professora Quando era sucesso A gente tava fazendo show lá em Meu Deus No Espírito Santo Na cidade do Espírito Santo Em Vitória Que que foi que você falou? Em Vitória a gente tava fazendo No Espírito Santo em Vitória E a gente fez um show lá Histórico assim Era funk né Que a gente fazia na época Melô da Professora E a professora perguntava Ah é aí ó Um e dois alunos Respondi O que? Você não tá vendo eu dançar Ricardo Ih eu cantei Que eu tô dançando Tem coisas que é melhor você não ver Que ele responde ele Você foi fazer depois né Vou pensar Vou pensar seriamente Ó E aí a gente tava na televisão Tava passando no programa do Faustão Cantando lá O Luan e a Vanessa Essa música E eu tava lá E sabe quem que era o primeiro lugar Na Rádio Cidade Na época era a Rádio Cidade Lá no Espírito Santo Quem era Na Vitória Quem que era O primeiro lugar O Sampa Crio Com o Melô da Professora Sabe quem era o segundo lugar? Por incrível que pareça Eles estavam lá Que a gente Eu passei a amar aquela música ali Não sabia nem que era uma versão E hoje a gente tem autorização Pra cantar ela Eu fico muito feliz Vamos cantar essa música Que marcou tanto Luan e Vanessa Um beijão pra vocês Homenagem a vocês E a toda a geração dos anos 90 Como nós amamos Vamos lá Foi um sonho de verão Numa praia Quatro semanas de amor E noites de luar Sob a luz das estrelas Eu e você O seu nome eu escrevi Na areia Na areia A onda do mar apagou Em cada flor do sol A saudade senteia Meu coração Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Não esqueça Te amo 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 Você e eu Eu e você Você e eu Eu e você Como é que você fazia no final do show? Hoje nosso amor vai beber Até o amanhecer Hoje nosso amor vai beber Vai ser só love, love, love Ai que gostoso amor Vai ser só love, love, love Ai que gostoso amor Ai que gostoso É pra quem pode É pra quem pode ir Viver as nossas fantasias daquele jeitinho que a gente sonhou É pra quem pode É pra quem pode É viver as nossas fantasias daquele jeitinho que a gente sonhou Deixa quem quiser falar que eu não quero saber Hoje vai ser só nós dois Imensidão de prazer Deixa quem quiser falar que eu não quero saber Hoje vai ser só nós dois